Música Enquanto a impunidade toma conta da cidade Eu venho me espremendo entre a realidade O irreal, no bolso um real só em moedas Vários pra aplodir minha queda Um descuido e na sua vida logo cai de paraquedas Nem sabe o quanto eu ganho, já sabe nem o quanto eu devo Falam das pingas que bebo sem ver os tombos que levo As coisas que relevo são as coisas que me elevam A serenidade que me apego, meus olhos não negam Me querem em uma bandeja de prata E farão o que puder pra lucrar até com a minha carcaça Se o dia for de caça, me garanto sem trapaça Conheço a diferença de uma corda e uma gravata E tem quem nasce de gravata e ainda se enfoca Vive cuidando da vida alheia e não se toca Não consegue mandar uma rima que choca Estoca amigo cujo interesse é nas notas Ninguém me nota e nem seu mundo me arrota Com poesias em série, enquanto o mundo as arrota Só porque não as digere Minha paciência se esgota, comigo o caldo engrossa Porque não me adapta ao cardápio de rótulos Que a maioria ingere Só desacata o que difere e não me insere nesse nicho Irmão, irmão, por onde mão? Fere, irmão Tento manter minha mente sã, coluna ereta Frente a quem me lança seta Em dias onde pássaros voam e a gente não Dou azar, imaginação devagar Solidez desse saber que é só sentir É só seguir, extensão daqui Mesmo com o Vendaval, limpei o quintal e eis-me aqui Mais um na massa e ontem o pleno dia de caça Caço a mim mesmo e traço os passos dessa busca Até quando a perna um brofusca e erro o alvo Da sola no bicho eu sigo Eu comigo, minha mente é o melhor abrigo Vejo os que se vão, percebo a passagem é breve Meu caminho leva a verba e quem te escreve Gestério, me apresento parte do mistério Prazer, só me der comida e me deixe crescer Sigo a saga da utopia, do sonho que não é consumo Na verdade ajo conforto pro corpo torto que aprumo Tudo muda e ninguém nota, faz só cota Na corrida que faz esquecer da rota E diz qual seu rumo em Babilão Onde se cava a própria cova Quando um sente o quanto pesa o senso se põe à prova Assim que é, chão brota abaixo do pé, amigo Dei ouvidos ao silêncio, o vento fez todo sentido Eu sou você, você sou eu Toda fragilidade que enxerga em mim está contida em você Nessa ser se fodeu, mesmo canhoto, servimo ao mesmo Deus Tão nobres e plebeus não mudam em nada Se o coração é duro e corta como a espada A luz do teu é que ilumina a caminhada E todo chão de ilusão se esvai E todo chão de ilusão se esvai E todo chão de ilusão se esvai E todo chão de ilusão se esmala